E aí Para você ligado no Sport TV em todo o Brasil vai começar Está aí na tela, para você, o Sport TV mostra para todo o Brasil A exceção é para você ligado no estado do Rio de Janeiro Que acompanha o jogo com a gente no Premiere Falamos aqui direto do estádio Tomaracanã, templo do futebol mundial 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 A CIDADE NO BRASIL Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolar, redonda aqui só. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolando. placar aberto Caio e que retrato que foi o jogo até aqui ele carrega estão dando o campo ele vai embora aposta corrida bateu para o gol sobe o hino insistente saiu entre os zagueiros condição legal tocou para o fundo do gol bola esticada o William Arão Diego e Tingo sobe o hino balança o corpo traz para a linha de fundo a pita já já voltamos com o show do intervalo não saia daí o o o levanta a cabeça cruza na a o 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 consegue ultrapassar a marcação fica de graça a bola com a defesa e ele acabou matando a jogada fazendo a falta pedindo o cartão amarelo né um lance típico uma reclamação típica para um árbitro mais exigente dar amarelo para ele estica pro ataque bom passe perdeu na bola dividida gesticula pede a aproximação da rapaziada ao seu lado olha o gol bateu pro gol escanteio afasta a defesa tá certo deu oportunidade não aconteceu muda muda de cabeça e e e e e e e e lateral e e e e e é a jogada individual já vai volta aqui tá cedo e 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